Olá você que é seguidor do atual, 5 anos compartilhando a verdade. Está acontecendo hoje na Assembleia Legislativa uma das mais importantes discussões sobre essa questão da violência obstétrica aqui em Manaus. A deputada que aqui está propõe um projeto de lei para regulamentar toda essa situação dos procedimentos obstétricos. Aliás, ela não quer saber apenas da questão do médico, mas de toda uma equipe de saúde e estender isso também até para seguranças de uma maternidade. Um deputado pediu vistas e um outro deputado está sendo contrário nesse momento. Deputada, primeiro muito obrigado por atender a nossa equipe. Por que a senhora propõe esse projeto inicialmente? Seu movimento nacional, que não é só das mulheres, mas inclusive de profissionais de saúde, são medidas para prevenir e até mesmo banir de vez essa questão da violência obstétrica. A violência obstétrica não é cometida apenas pelo médico ou necessariamente por um médico. Pode ser feita desde o segurança que atende a mulher na maternidade quando ela entra, para pessoas que trabalham na equipe e que fazem gracinhas, por exemplo, palavras ofensivas, pessoas que impedem, por exemplo, a parturiente de ter um acompanhamento. Enfim, são diversas questões que são colocadas nesse projeto e essas medidas todas visam a gente acabar com isso no sistema de saúde do nosso Estado. infelizmente hoje, quando a gente chega numa maternidade, a gente ouve muitas reclamações de mulheres que ainda hoje em Manaus ouvem coisas do tipo, a mulher chega chorando de dor e alguém graciosamente fala, na hora de fazer você estava feliz, não estava sentindo dor. Pessoas que ofendem as mulheres, procedimentos às vezes desnecessários ou sem o consentimento da mulher. E situações que a gente chegou a ver na televisão, nas redes sociais, que são os extremos. Mas é claro que a gente não pode julgar pelo trabalho errado de um profissional a todos os profissionais. Aqui a gente não está julgando todos os médicos ou médicas ou enfermeiros, técnicos de enfermagem, maqueiros, enfim, recepcionistas, toda a equipe que atende a pessoa quando chega no hospital. Mas o que a gente quer é exatamente uma regulamentação para que os maus profissionais não possam se sobressair aos bons. Esse é o nosso objetivo. E vale ressaltar que no nosso mandato a gente luta muito para que os profissionais da saúde, todos os profissionais da saúde, tenham condições de trabalho para atender as mulheres. Porque eu acho que a maior violência obstétrica é exatamente a mulher não ter o atendimento, não poder ter uma rede de saúde à sua disposição. Essa é a primeira violência que a gente combate, não só em relação à questão da obstetrícia, mas ao atendimento de saúde de forma geral. Um dos colegas da senhora aqui, o deputado Ricardo Nicolau, pediu vistas. Ainda não foi votado, mas ele pediu vistas. Não houve tempo de discutir isso, de passar por comissões importantes? O projeto tramitou, passou pela Comissão de Constituição e Justiça, passou por um parecer de uma comissão especial que envolve membros de todas as comissões. Então, assim, o projeto foi discutido. E mais que isso, esse assunto é amplamente discutido há alguns anos em todo o país. Então, não é só aqui na casa, mas em todo o Brasil esse projeto tem sido discutido. Inclusive, vários estados já implementaram e outros estão em vias de ser votados. A senhora falou que já chega a mais de 70 denúncias com relação a essa violência obstétrica no Estado. Exatamente. Tem um movimento aqui no Amazonas, do qual faz parte a Assembleia Legislativa, movimentos sociais, organizações não governamentais, inclusive o Ministério Público Federal. Enfim, esse movimento tem muitas denúncias, muito mais que 70, mas há mais de 70 denúncias formalizadas hoje e poucas providências foram tomadas até agora. Eu acho que essa impunidade também faz com que alguns maus profissionais, que são a minoria, vale ressaltar, porque a maioria dos profissionais da saúde, toda equipe, desde o recepcionista do hospital ali, daquela equipe, daquela unidade de saúde, até o médico, que, digamos assim, é a ponta, que faz o atendimento final, a maioria dos nossos profissionais são muito bons profissionais. É exatamente para valorizar esses que nós precisamos punir, os que estão errados. Muito obrigado pela participação da senhora. A qualquer momento a gente vai voltar com outras informações. Neste momento não foi decidida se o pedido de vistas feito pelo deputado estadual Ricardo Nicolau vai prosperar ou não. Ele ainda precisa passar por uma votação. O presidente da casa, o deputado José Neto, disse primeiro que vai ouvir todas as pessoas interessadas em discutir essa proposta da deputada estadual, Alessandra Campelo, que pretende punir não só o médico na violência obstétrica, mas toda uma equipe de saúde. Regulamentar é o termo que ela usa no seu projeto. Regulamentar procedimentos obstétricos e não punir. Então, isso ainda vai ser decidido nesta quarta-feira atual. Cinco anos compartilhando a verdade.